É engraçado que tem algumas características que as pessoas acham que são muito fundamentais e que talvez nem não sejam. A ideia de descentralização total, já tem vários artigos falando que talvez isso seja mais ilusório do que realidade. Isso está muito relacionado com um conceito que a gente estuda muito em direito, que é que contratos são incompletos por natureza, é impossível você cobrir todas as eventualidades, todas as contingências possíveis. A mesma lógica de incompletude também se aplica para os contratos inteligentes, para os algoritmos. É impossível você escrever o código para você, tendo o cuidado de cuidar de todas as eventualidades que podem surgir ao longo de uma relação que você vai ter dentro de trocas entre pares ou qualquer outra finalidade que você vai ter dentro do DeFi, utilizando o DeFi. Então, para isso, você tem sim estruturas centrais de governança que vão tomar decisões, vão definir prioridades, vão resolver essas eventualidades. E esse sistema de descentralização, em geral, está ao redor de detentores do que a gente chama de tokens de governança, que muitas vezes são os próprios desenvolvedores das plataformas, que vão votar as propostas, definir essas contingências. O perfil deles é muito semelhante ao de um acionista corporativo. Então, tem sim esse grau de centralização e, na real, a gente está próximo de um modelo de companhia, algo próximo a isso dentro de um cenário tecnológico bem diferente, mas algo próximo ao conceito. Eu acho legal que você falou isso porque a gente chegou a comentar, a gente tem um vídeo nosso no canal falando de criptomoedas, criptoativos, a gente fala um pouquinho de DeFi, a gente já mencionou alguns dos riscos, mas é impressionante como muda rápido, tudo avança muito rápido. Então, agora, em janeiro de 2022, o BAS lançou esse artigo comentando, reagindo a esse crescimento e eles apontando essa análise já mais recente, que nem tinha, nem via tanto na época, sei lá, dois meses antes, de que o quão descentralizado é descentralizado, né? Então, assim, quer dizer, ilusão e tal. Eles chegaram a apontar algum outro perfil de risco, né? Mas alguns riscos até já tinham sido mapeados antes, né? Mesmo antes dessa reação mais estruturada ali do BAS de comentar, tinha ali a questão de segurança. Cara, cresceu muito, assim. Foram mais de mil por cento de aumento de golpes em DeFi em 2021. Chegou a 10 bi dólar em perda por fraude. Teve um aumento muito grande em lavagem de dinheiro. Então, assim, esse tipo de risco é mais, ah, tem uma questão ali de segurança, tem uma questão de que você coloca muito peso no indivíduo, né? Então, a pessoa fica ali mais sujeita, não tem aquela proteção institucional, fica mais sujeita a cair nessas fraudes. E isso cresceu muito, isso já chamava atenção no mercado. O que eu achei mais interessante é que esse perfil de, pô, de risco, de... Cara, é descentralizado, mas tem sim um grau de descentralização nos tokens de governança. Quem tá tomando essas decisões? Foi uma provocação nova que o BAS trouxe pro debate e que chamou bastante atenção, né? Tipo, agora em janeiro já tiveram reações a ela. Então, não é como se o mercado e os reguladores não estivessem mapeando que existem esses riscos ali pra controlar, né? Tudo tem benefício, você vem sempre ali com alguns desafios no meio do caminho. E olha, já que tem tanta novidade pra acontecer em 2022, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tchau. 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 Tchau.